Música Assistente de Timor-Leste e da Coreia, Embaixador Timor-Leste e da Coreia, Açou-se o problema que o trabalhador está se torne, Tamba passaporte, Trabalhador, Hirecné, Bésic inválido, Nobalo, Invalidona. Tamba, Embaixador Timor-Leste, Temos uma carta para o governo para resolver o problema do passaporte do trabalhador, Mas, se dá o que a resposta. O desafio é que eu tenho que fazer com a Coreia, Relacionar os documentos com o passaporte, Eu tenho que fazer com a lista, Eu tenho que fazer com quase 300 pessoas, Mas, agora, Eu tenho que fazer com o passaporte, Se eu tenho que fazer com o passaporte, Eu tenho que fazer com o embasador, Eu tenho que fazer com o empresário, Eu tenho que fazer com o ministro da Justiça, O ministro do negocio estrangeiro, Eu tenho que fazer com a solução, Para resolver o problema, Mas, não é? Eu tenho que fazer com a resposta, E, O trabalhador me faz com o mesmo alreadymol, Ya tenho que fazer com o contrato, Eu tenho que, Passeporte foi valido, Mas,显ar a extensão para fazer com o contrato. Não estamos Patrick samara, Berufsex parler, Esabarak, E fazwriting o passaporte, Diretor Nacional Emprego Exterior, Ateten, parte de FOP houve uma carta ao Ministério da Justiça para resolver problemas urgentes, mas durante o trabalho do Timor-Owen Hirak-Nemos contribui para retornar ao Estado. Eu me contato com o Ministério da Justiça, o Diretor Nacional Emprego Exterior, 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 Nino Resin Lumberto da Silva, GMN